RFI Convida Olá, hoje o nosso assunto aqui no RFI Convida é cinema. Vamos falar do Feste France Brasil, uma mostra francesa de cinema que acontece até 18 de setembro em Belo Horizonte, Minas Gerais. É uma mostra competitiva, acontece em parceria com o Cine Santa Tereza e, claro, coloca a cultura francesa em evidência através, então, dos filmes selecionados para essa mostra competitiva e que tem entrada gratuita, isso é importante. Eu recebo aqui no estúdio da RFI o Roberto de Matos, que é o produtor do evento, e também o Roslan, que é, eu acho, o mais novo diretor de cinema que eu já entrevistei, que tem só 10 anos de idade. Muito obrigada pela presença aqui. Vou conversar, então, inicialmente com você. Conta para a gente como é que foi fazer essa seleção dos filmes que participam. São mais de 30, né? São. Esse ano a gente tem uma programação de 35 filmes, né? Nos gêneros drama, suspense, comédia e realmente uma seleção muito complicada é muito complicada devido a essa concorrência, né? Que é muito forte na proposição das produções e dos diretores. Já está na oitava edição, né? Esse festival, se eu estou correta. E aí tem longas, curtas metragens, formatos, como você disse, ficção, animação, documentário e vários gêneros, né? Isso. Comédia, suspense. O objetivo também é colocar um pouco Belo Horizonte, digamos, no circuito internacional de cinema. Por que Belo Horizonte? Bom, tudo começou por Belo Horizonte. Eu sou da terrinha, né? Eu sou mineiro. Embora já tem mais de 24 anos que eu moro no exterior, né? E eu sempre quis levar algo que fosse um diferencial para a nossa cidade. Então, o festival, ele teve esse começo em Belo Horizonte, mas hoje ele já tem um alcance maior, ele circula por várias cidades do estado e do Brasil, de um modo geral. E esses filmes participantes, enfim, alguns deles são até lançamentos, né? Que serão feitos lá. Justamente. Uma programação inédita, né? Que ainda não circulou nas salas de cinema. Então, a gente está bastante animado, bastante entusiasmado com o que vai acontecer esse ano. E depois de Belo Horizonte, passa por outras cidades do Brasil essa programação? Depois de Belo Horizonte, ele segue. Vai ter circuitos que dão continuidade ao Rio, São Paulo. E em Minas, em 220 cidades do estado de Minas Gerais. Bom, que bacana. Bom, eu tenho aqui a surpresa, né? De conversar, então, com um diretor de cinema tão jovem. Fala várias línguas. O Roslan, justamente porque ele é filho de pai brasileiro, mãe russa. Nasceu na França, estou certa? E aí já está assinando, então, esse curta-metragem que se chama Vitória. E já começou bem, gente. Já em 16 seleções de festivais com três prêmios. O que é a história desse filme, me conta? Eu criei esse filme que tem uma pequena garota que se chama Vitória. E ela busca, isso que se chama assim para ela, um iu-iu. Isso que tem um negócio que ela... Um cobertorzinho. Sim, sim. E ela precisa buscar. E tem o Raymond, esse que é o meu cachorro. E a amiga dela, a Andrea, que ajuda para o Vitória, a minha irmã, encontrar o pequeno brinquedo para o Vitória. Imagino que seja uma aventura, então, para encontrar esse brinquedo da sua irmã. Mas, Vick, me conta, não é normal, digamos assim, e tão jovem já fazendo cinema. Como é que você começou? Primeiro, eu... Antes, eu começou... Eu notava o diretor, a escrita, a minha mãe e o meu pai, que faziam filmes para mim. Mas, depois, os meus pais falaram e eles falaram que eu já pude fazer um filme. Então, você já era ator antes de ser diretor. Vem de casa nessa paixão. Conta aí. Eu sou produtor, é um trabalho que eu faço já há muitos anos. Eu amo, eu adoro o meu trabalho. E a minha esposa, a mãe dele, é atriz. Então, a Rocinane já cresceu nesse universo. O avô, que é chefe de orquestra. Então, ele está no Conservatório de Paris também. E ele já atuou em curtas e longas. E tem uma série de projetos também que ele estará envolvido. Então, já tem aquele DNA artístico na família. E aí, essa recepção que está tendo para o filme dele, que a gente não viu ainda, mas que chamou a atenção já, dos críticos e de outros jurados, te dá uma perspectiva de carreira para ele? Imagina. Eu acredito que sim. O filme tem bastante potencial, porque é um filme que foi feito com bastante amor. E de uma forma bem natural. Então, nessa idade, normalmente, o nível cinematográfico dele não está muito desenvolvido. Mas ele quis dirigir esse filme. Teve algumas cenas que foram um pouco complicadas para a gente, mas deixamos que ele se sentisse à vontade, que ele conduzisse toda a história. E foi bastante interessante. Trabalhar com uma criança de três anos é muito difícil, porque nessa idade também não é atriz. Tem que brincar mais do que jogar com as emoções dela no filme. E o filme teve bastante seleções em festivais, foi vendido para a televisão. Está tendo uma repercussão excelente. Então, promete. É um filme que realmente promete. Como é que vai ser ir para Belo Horizonte apresentar o teu filme? Está animado? Vai ser bacana, imagino, né? Sim. Eu estou impressionada que muita gente vai olhar o meu filme. Será que vai dar vergonha? Vai dar um nervoso? É a primeira vez que eu faço um filme e vai dar muita gente. Eu tenho já três prêmios que vão olhar o meu filme. Pois é, como é que os teus colegas de aula encaram essa tua profissão, digamos assim, tão novinha? Como falar? É raro, né? Não, é porque ele é um pouco reservado, então. Sim. Ele teve essa mudança de colégio agora, e eu acho que ele não teve a ocasião ainda de comentar com eles. É, não, eu quis dizer os amigos, né, no teu entorno, assim. Tem outras pessoas que fazem cinema? Acredito que não. Eu penso que não. Legal. Bom, além da participação dos filmes que serão exibidos, tem aí workshops, tem várias conferências. Conta mais um pouquinho, então, do que acontece em Belo Horizonte. Sim, teremos workshop de cinema, como todos os anos, né? Temos debates também sobre essa questão, e um tema que a gente já vem enfatizando há muitos anos também, a questão da mulher, que é minoria tanto no cinema como na área cultural. A gente tenta mudar um pouco esse panorama, organizando esses encontros esporadicamente e dando continuidade, que é importante manter aquilo que a gente começou. e, logo, vai ter várias atividades em paralelo, como um aulão de francês que acontece esse ano numa praça pública, na Praça de Caxias, lá em frente, o Miss, o Cine Santa Tereza. E, para esse ano também, o festival tem esse caráter humano, um caráter social também. Então, a gente continua com as nossas atividades, tanto na projeção de filmes nos centros prisionais, nas prisões, e um sopão, né? Um sopão cultural que a gente vai fazer, que é uma maneira de exercer... Cidadania. Essa cidadania, justamente. Foi fácil convidar os diretores daqui da França para levar os seus filmes para o Brasil? O pessoal logo se interessou? No princípio, sempre existe uma relutância, porque era o começo, as pessoas não conheciam ainda o festival, mas hoje o festival já tem um status de festival de classe A, então ele ganhou uma dimensão muito grande, já são oito anos, e o panorama mudou. São eles que perseguem essa oportunidade e autos se convidam muitas vezes. Alguns a gente consegue trazer pelo financiamento que a gente tem, o apoio da Embaixada da França, outros não, que acabam vindo por conta própria, mas o interesse e a procura é muito grande. E o contrário, como é que é o interesse da audiência, do público brasileiro pelo cinema francês? A gente sabe que esse festival não é o único, né? A gente tem o cinema Vale Lux, que durante muito tempo, enfim, vem sendo realizado no Rio de Janeiro. Como é que é essa relação do público brasileiro com o cinema francês? Olha, a relação tem sido bastante, uma coisa de proximidade devido à nossa proposta. Então, por a gente aportar não só a questão do cinema, mas esse caráter social e humano, acaba involucrando as pessoas, porque o brasileiro também tem um coração muito mole, então ele quer participar, ele quer ajudar, ele se preocupa realmente com as pessoas. Então, esse é um diferencial para nós. A diferença de outros festivais que têm uma entrada, têm que pagar uma bilheteria, o nosso é totalmente grátis. Então, a gente continua mantendo o festival dentro desse panorama, de que todas as atividades sejam acessíveis para todo mundo e de maneira bem aberta. Maravilha, perfeito. Então, fica o convite para todo mundo, festival Festifrance Brasil, em Belo Horizonte, até o dia 18 de setembro. Agradeço muito a presença de vocês dois aqui hoje, o Roberto de Matos, e o filho dele, o Roslan, diretor, que está participando também da Mostra Competitiva, com curta. Boa sorte. Obrigada.